Livro A Igreja Triunfante de Kenneth Hagen Continuação do capítulo 6 Para onde os espíritos malignos vão quando são expulsos? Você lembra que em Marcos 5,13 os demônios foram para os porcos que se precipitaram despenhadeiro abaixo, para dentro do mar e se afogaram? A Bíblia também diz que os espíritos malignos rogaram a Jesus que não os mandasse sair para o abismo. Lucas 8,31 Então perguntei a Jesus Para onde os espíritos malignos vão quando são expulsos de uma pessoa? Tenho escutado pregadores tentarem expulsar espíritos malignos para o abismo ou para as profundezas? Apocalipse 23 Então perguntei a Jesus se eu poderia expulsar esses espíritos para as profundezas ou para o inferno? Jesus respondeu Não, você não pode expulsar espíritos malignos para o inferno ou para o abismo. A Bíblia diz que quando eu fui à sinagoga, aqueles demônios gritaram Que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8,29 O tempo deles não tinha chegado ainda. Você não acha que se fosse possível expulsar demônios para o abismo, quando eu estava aqui na terra, eu teria expulsado todos para lá? Teria sobrado muito menos para você lidar. Por que não chegou o tempo de expulsar os espíritos malignos para o abismo? Porque Satanás é atualmente o Deus deste mundo. Até que a concessão que Adão deu a Satanás termine, segundo a Coríntios 4,4. Satanás tem direito legal, mas não direito moral de estar aqui. Perguntei a Jesus O que acontece com aqueles espíritos malignos que são expulsos das pessoas? Você nunca leu na minha palavra? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. Mateus 12,43 Perguntou Jesus Depois, na visão, notei os demônios que tinham possuído o homem andando por lugares áridos. Jesus continuou Quando você expulsa os espíritos malignos das pessoas, eles andam por lugares áridos. Eles ainda estão aqui na terra procurando descanso. E não encontrando, eles tentam voltar para a casa de onde saíram. Se aquela pessoa deixar eles voltarem. Mateus 12,44 Eles ainda ficam naquela pessoa até serem expulsos novamente. Ou até que a pessoa morra. O corpo, ou a alma dessa pessoa, se torna a casa do demônio. Então, quando ela morre, o demônio irá deixar aquela casa e procurará outra para habitar. Alguns anos depois daquela visão, eu estava no quarto de um hospital quando morreu um homem que tivera um sério problema de estômago. Na hora da morte, algo pulou dele para mim. Nem todos os problemas de estômago são causados pela presença de um demônio, mas algumas vezes podem ser. Aquela coisa socou meu estômago como se eu tivesse sido baleado por uma espingarda. E o órgão começou a queimar como fogo. Eu disse, não, não diabo, você não vai entrar em mim. Em nome de Jesus, aquele demônio me deixou imediatamente. Previna-se. Há algo que precisamos saber sobre as coisas espirituais. Cada revelação ou visão deve ser compreendida à luz da palavra de Deus. Em outras palavras, só porque você teve uma visão, não aceite de primeira e saia imediatamente correndo com ela para começar a construir uma doutrina sobre ela ou ensiná-la onde quer que você vá. Compare-a com a palavra de Deus e veja se está em linha com ela. O Senhor me disse uma vez que Ele preferia que eu fosse lento demais a ser rápido demais. Jesus me disse que algumas pessoas recebem uma pequena revelação, se agarram a ela, correm com ela e muitas vezes caem em erro. Geralmente elas acabam causando uma confusão. É melhor ser cuidadoso e deixar que o Senhor o guie sobre como usar a revelação espiritual e não ir à frente dEle com ela. Uns dois meses depois da visão, tive a oportunidade de colocar em prática o que aprendi em se tratando de lidar com demônios. Eu estava ministrando em culto no Texas. Depois de encerrados os cultos, um dos membros do conselho de uma igreja da cidade vizinha me convidou para ministrar em um culto para eles. Então dirigi até a cidade vizinha, fui para um hotel no qual a igreja tinha feito reserva para mim. À tarde, o membro do conselho que tinha conversado comigo me telefonou. Ele perguntou Irmão Reagan, você pode me ajudar. Você nunca viu meu filho, mas ele tem 38 anos de idade e não é salvo. Ele bebe e se droga. Às vezes vem ficar conosco, mas não podemos fazer nada por ele. Ele tem um ataque, fica furioso e começa a quebrar os móveis. Nós chamamos a polícia para prendê-lo a fim de nos proteger. Parecia que o diabo tinha tentado enlouquecer aquele jovem. O homem continuou Ele está aqui conosco e está em uma das suas crises. Levantou um móvel imenso e partiu em dois pedaços com as próprias mãos. É tão grande que dois ou três homens não poderiam quebrá-lo. Ele pegou um piano e o jogou contra a parede como se estivesse jogando um livro. É uma força sobrenatural. Lembre-se, a Bíblia diz que o endemoniado gadareno quebrou cada grilhão e cadeia. Marcos 5, 4 Porque ele tinha uma força sobrenatural. O membro do conselho me perguntou Você poderia vir e nos ajudar? Fui até sua casa. Quando cheguei lá, o homem e sua esposa me levaram até o filho, o que estava sentado desleixadamente em um sofá com as mãos na cabeça. O casal não disse uma palavra para me apresentar a ele quando entramos naquele quarto. O filho não sabia que eles tinham me chamado, nem sabia quem eu era. Nunca tínhamos nos visto antes, mas no momento em que eu entrei no quarto, ele olhou para mim e disse Eu conheço você. Eu sei quem é você. Eu vi quando você chegou à cidade às duas e dez da tarde. Então ele continuou me dizendo cada rua pela qual eu tinha passado e cada volta que eu tinha feito, chamando cada rua pelo nome. Então ele me disse o nome do hotel onde eu estava hospedado. Disse exatamente como foi que eu vim para a cidade e exatamente que horas eu tinha chegado. Nenhum ser humano saberia essas coisas. O demônio estava possuindo aquele jovem, usando sua voz e revelando essas coisas a ele. Eu respondi Sim. Eu sei que você sabe quem eu sou, mas em nome de Jesus, cale-se. Em nome de Jesus, saia dele. Como em um estalar de dedos. O semblante do jovem e toda a sua personalidade mudaram completamente. Ele se iluminou e ficou com a aparência completamente normal. Não houve nenhuma outra manifestação visível da sua libertação. Eu não vi nenhum espírito deixando o rapaz, mas nada mais aconteceu visivelmente. Mas ele foi totalmente liberto. Cometemos um erro ao pensar que sempre tem de ter algum tipo de manifestação quando alguém é liberto de um espírito maligno. Quer você veja o espírito maligno partir ou não. O importante é que a pessoa seja liberta. A terceira parte da visão de 1952. Houve uma terceira parte da visão de 1952 acerca de demônios e espíritos malignos e como lidar com eles. Jesus me deu mais instruções sobre como lidar com demônios. Eis o que aconteceu. Enquanto Jesus falava comigo nesta visão, de repente um demônio se colocou entre nós. Ele se parecia muito com um macaco, mas seu rosto se assemelhava mais com o de humano. O demônio se colocou entre mim e Jesus e começou a pular no ar. E enquanto pulava, estendeu algo como uma nuvem negra ou uma cortina de fumaça. E quando ele fazia isso, ficou difícil ver Jesus. Em seguida, o pequeno demônio começou a saltar para cima e para baixo, jogando os braços e as pernas. E com uma voz alta e estridente, começou a gritar. Ainda assim, Jesus continuou falando. E eu ouvia falando, mas não conseguia distinguir suas palavras. E depois, por causa daquela cortina de fumaça, eu finalmente não pude mais ver Jesus. Isso provavelmente durou alguns segundos, mas parecia muito tempo. Então eu pensei, Jesus não sabe que eu não consigo ouvir o que ele está dizendo. Ele não sabe que eu não estou recebendo nada do que ele está falando. Por que Jesus não o manda parar? Ele não sabe que eu não posso ouvi-lo? Finalmente, em desespero e sem pensar, apontei meu dedo para aquele pequeno demônio e disse. Eu ordeno que você pare e desista em nome de Jesus. Quando falei essas palavras, o demônio caiu no chão. A nuvem negra desapareceu. E ele ficou deitado no chão, se agitando e tremendo como um filhotinho açoitado, chorando e se lamentando. Jesus olhou para ele e, olhando para mim e apontando para o demônio, disse. Se você não tivesse feito algo a respeito daquele espírito maligno, eu não poderia ter feito. Então eu disse. Sei que eu não entendi o Senhor direito. O Senhor não disse que se eu não tivesse feito algo sobre aquele demônio, o Senhor não poderia ter feito. O Senhor disse que não teria feito, não foi? Apontando para o demônio, tremendo no chão, Jesus repetiu. Não. Eu disse. Se você não tivesse feito alguma coisa sobre aquele espírito maligno, eu não poderia ter feito. Sacudi a cabeça pensando que era a minha audição que estava com defeito. Eu disse. Algo está errado comigo, pois não ouvi direito. O Senhor não disse que se eu não tivesse feito algo sobre aquele espírito maligno, o Senhor não poderia ter feito. O Senhor disse que não teria feito, não foi? Ele repetiu as mesmas palavras. Não. Eu disse. Se você não tivesse feito algo a respeito daquele espírito maligno, eu não poderia. Senhor. Alguma coisa está errada. Eu não estou ouvindo direito. E repeti a pergunta pela terceira vez. Imagina o que sei. Qual tenha sido a aparência de Jesus quando ele ficou com raiva, pegou o chicote, derrubou as mesas e expulsou os cambistas do templo. Em Marcos 11, 15. Ele olhou para mim como se de seus olhos saíssem pequenas flechas de luz e disse. Não. Eu disse que não poderia. Então eu disse. Eu não posso aceitar isso, Senhor. Isso é diferente de tudo que eu já preguei ou ouvi. Isso coloca toda a minha teologia de cabeça para baixo. Nos círculos religiosos, nós sempre temos orado. Deus, o Senhor repreende o diabo. Ou Jesus, o Senhor repreende o diabo. Retruquei. Então disse o Senhor. Às vezes a sua teologia precisa ser sacudida. Então eu disse. Nunca ouvi algo assim na minha vida. Senhor. Eu não irei aceitar nenhuma visão ou visitação divina. Não importa se estou vendo ou ouvindo falar comigo tão claro e tão real. Como qualquer outro homem natural. Eu disse. Eu não irei aceitar a menos que o Senhor possa provar o que está dizendo para mim. Pela santa e escrita palavra de Deus. A Bíblia diz. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Toda palavra se estabeleça. Mateus 18, 16. Eu não irei acreditar no que o Senhor está me dizendo. A não ser que me dê três testemunhas no Novo Testamento. Nós vivemos na Nova Aliança ou no Novo Testamento. Não estou preocupado com a Velha Aliança. Agora não me entenda mal. Eu acredito nela. É claro que entendo o seu valor. Mas não estou tentando voltar para a Velha Aliança e viver debaixo das suas regras e regulamentações. Porque foi escrito para um povo morto espiritualmente. Eles não eram nascidos de novo. Debaixo da Nova Aliança somos feitos novas criaturas. E novos espíritos humanos são recriados. Jesus sorriu suavemente para mim e disse. Eu farei melhor por você. Eu lhe darei quatro. Orar para que eu, o Senhor, Jesus Cristo ou Deus Pai façamos algo sobre o diabo é uma perda de tempo. Querido Deus, eu tenho perdido muito tempo. Eu disse. Muitas pessoas hoje estão perdendo tempo. Depois Jesus disse. Deus Pai e eu fizemos tudo o que deveríamos fazer sobre o diabo até o tempo em que o anjo de Deus virá do céu e prenderá o diabo com uma cadeira e o colocará no abismo por mil anos. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Até aquele tempo, o céu não vai fazer nada mais sobre o diabo. Deus enviou Jesus e Jesus já fez algo sobre o diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. 1 João 3, 8 Jesus derrotou o diabo na morte, no sepultamento e na ressurreição. Colossenses 2, 15 Agora o que se espera do crente é que ele exerça sua autoridade por direito sobre o diabo. Jesus disse, em cada epístola que foi escrita para a igreja, para os crentes, se seu escritor disse algo sobre o diabo, ele sempre disse aos crentes que eles deveriam fazer algo sobre o diabo. Daria a você quatro referências para provar que os próprios crentes têm autoridade sobre o diabo.